o que vocês vai dar mais três bc ao quadrado mais b a terceira mais c a tecida na verdade ó e aqui ó tchai aqui ó tome aqui ó tchai aqui ó na verdade ó e aqui ó tchai tchai aqui ó tome tom na verdade ó logo você percebeu que o resultado é zero isso quer dizer nós temos que